...conosco. Fica ali na rua Junqueira Aires, 27 Centro, ao lado do Shopping Piedade. E hoje tem mais promoção na Vital 500, viu? Os 150 primeiros que ligarem vão ter uma promoção especial esperando por você. Então corre e seja um dos 150 primeiros a ligar e ser uma pessoa feliz em adquirir o Vital 500. 30160999. Vital 500 é mais saúde para a sua vida. Não perca tempo, hein? Só não vale, Ana Portela, fazer pedido a João Calil daqui a pouco, viu? Tá? Não vale esse pedido. Olha, convocação geral. Você aí do Conde, né? Esperar Adelson Carvalho e Silvio Mendes no dia 31 aí na casa de Dona Djalma e de Beto Nescau, hein? Alô, tartaruga! Alô, Suvino! Convidar o povo todo aí, viu? O Paulo Suvino, convidar o povo todo aí que nós vamos estar aí dia 31, hein? Eu quero ver o povo aí na frente da casa de Dona Djalma. Pra receber a gente aí, hein? No Conde, eu quero ver a audiência aí no Conde, viu? Dia 31, tô aí, hein? Pra passar o Réveillon com vocês. E agora eu quero falar o seguinte. Dia 1º, o grande aniversariante da Bahia e do Brasil é o Esporte Clube Bahia. Bicampeão do Brasil. É o grande aniversariante! Destaque agora o Esporte no Balanço Geral. Não faça bico não, porque bico famoso é o meu. E aí eu quero que você conteste o que eu falei aqui agora. Conteste! Vá, eu vou aqui, ó. Conteste o que eu falei agora. Quem é o grande aniversariante do dia 1º? Hein? Vai ficar? Vai contestar ou vai falar pra mim? Fluminense. Vai negar? Ih, mano, é Fluminense, hein, rapaz? Fluminense de Feira de Santana. Grande campeão brasileiro. Primeiro campeão brasileiro. Bicampeão. Aniversariante do dia 1º de janeiro. Cadê? O hino dele aí, ó. Fluminense de Feira de Santana. Ora, esse time aí, ó. O grande aniversariante do 1º dia do ano. É. Faz aniversário dia 1º e começa a trabalhar dia 2. O quê? Operário é isso mesmo, né? Faz aniversário num dia, no outro vai trabalhar. O Fluminense também faz aniversário no dia 1º. E a galera tricolor vai comemorar feliz porque o Bahia agora é da 1ª divisão. E o Bahia só começa a treinar para a temporada 2011 no dia 2 de janeiro. Domingo. Vai começar domingo. Olha o bico dele aí, ó. Olha o bico. Bico do bibico. Mais uma coisa, a galera tricolor já sabe. Vai pagar mais caro o ingresso para os Jogos do Bahia. Fizeram o pacotão, hein? Você vai ver. Passe o rato. Você se lembra das filas encaradas pelo torcedor para apoiar o Bahia nos últimos jogos da Série B? Esqueça essas imagens para 2011. Apesar do time só começar a jogar a 1ª divisão do Brasileirão no mês de maio, a diretoria preferiu aumentar o valor dos ingressos para as partidas do Campeonato Baiano. R$ 50,00. É este o preço que o torcedor vai ter de pagar para ver um jogo do Bahia pelo Campeonato Baiano do ano que vem. Só para você ter uma ideia, é o mesmo valor que o torcedor do Corinthians vai pagar para ver um jogo do timão pela Libertadores da América. A novidade, é claro, não agradou nem um pouco a galera tricolor. Falta de respeito para os torcedores. Como é que pode, na altura, trabalhar na 1ª divisão agora, que vai precisar do apoio da torcida. Realmente o ingresso para R$ 50,00 com o salário desse que nós ganhamos. Está muito salgado o preço. Assim, poderia ser para o Campeonato Brasileiro. Está na 1ª divisão agora, jogadores caros vão vir e esse preço está adequado para o Campeonato Brasileiro, para o Baiano, não. Para piorar, o Bavinha em Pituassu também vai ter um preço diferenciado. Prepare o bolso. Os valores podem variar entre R$ 60,00 e R$ 120,00. Tem gente que já avisou que não vai. Esse preço realmente não vou. Não vou também. Mais caro ainda, não tem condições. Agora, é bom que se explique essa situação dos ingressos do Bahia aí, porque o Bahia vai cobrar por jogo R$ 25,00 na meia e R$ 50,00 na inteira. Mas o Bahia está lhe dando uma outra oportunidade. Qual é a oportunidade? Você pagar R$ 780,00 ano e assistir a todos os jogos. E você vai pagar R$ 65,00 por mês. E o assalariado vai poder fazer isso? Mas não é mais vantagem você pagar R$ 65,00 por mês do que você pagar R$ 50,00 por um jogo. Eu faço a seguinte comparação. O cara, quando vai para um show chulé, que eu chamo, show chulé de R$ 110,00, R$ 120,00, R$ 130,00, alguém reclama, Silvio? Não. Não reclama? Não reclama. Vai lá, toma a tapa, toma a tapa de segurança, é empurrado, perde a mulher e não reclama. Aqui mesmo tem um bombado que perdeu a mulher num show desses aí, do segurança. Agora, é só o torcedor ir naquela mística, né? Contrate que a torcida paga. Agora que eu quero ver a torcida de primeira divisão pagar. Chegou a hora. Chegou a hora. De a torcida dizer. Sempre pedimos, contrate que a torcida paga. Então, você vai pagar agora. Pronto. Pronto. Chegou a sua vez. De contribuir. Agora, eu quero dizer para você uma notícia muito importante. Jael ontem publicou no seu micro blog que ele vai continuar no Esporte Clube Bahia até maio de 2011. Não vai mais para Vasco coisa nenhuma. Jael é do Bahia. Jael era quem quer levar Jael. Eu não fico em cima do muro porque eu não sou prego e não sou cerca elétrica. Quer falar de alguma coisa? Cerca elétrica? Eu não fico em cima do muro porque eu não sou cerca elétrica e não sou prego. Mas cerca elétrica só tem lá na chácara de Inés. Grande coisa esse Jael continuar no Bahia em 2011. O ataque será Jael e Souza. Você vai ver um ataque desses arrasadores. Vai. Ataque de nervo. Aí vai ter ainda Zezinho, que não é o Zezinho perna de acrílico, que está vindo lá do Juventude, para jogar na meia esquerda ali, para fazer aquela concatenação. Tem o zagueiro Tite, que está vindo do Vasco e ainda tem, deixa eu ver aqui como é o nome desse jogador aqui, rapaz, que eu anotei aqui, quase que negão burro, anota, ele não sabe ler. Marcos, lateral direito, que vem do Cruzeiro, que jogou o campeonato passado pelo Havaí. Então são as contratações anunciadas pelo Bahia. Agora, depois de quase 60 dias de especulação, já chegou o zagueiro Léo, que quer fazer Fortuna no Vitória. Léo Fortunato, ele quer fazer Fortuna, está a imagem dele aí, com a camisa do Cruzeiro, quando ele jogava pelo Cruzeiro. Esse jogador estava em Portugal. Agora, assinou, começou a carreira dele no Madureira, ganhou destaque no Cruzeiro, ficou em 2007 até junho deste ano. Que bola é essa aí, amigo? É o segundo reforço do Vitória. Que bola é essa aí? Ele está gordinho? É uma bola? Não, rapaz. É uma bola da camisa dele? É uma bola da camisa de treinamento, rapaz. Com essa barriga enorme aí. Você, rapaz, deixa o cara em paz. O cara nem chegou para jogar você. Com essa barriga enorme. Amigo, não estou inventando nada. Ô, Toninho, estou inventando alguma coisa aí? Você não está vendo nada. Olha a barriga do sujeito. Ali é o vento no colete. Olha a barriga do sujeito. Ali é o vento no colete, rapaz. Está entendendo? É a segunda contratação do Esporte Clube Vitória. O primeiro contratado foi o lateral esquerdo do Hernani, que era do Vasco. Agora, o Vitória pretende anunciar mais dois ou três reforços. É, daqui até a apresentação que está marcada para 4 de janeiro. Tá bom? Vamos embora. Vamos embora que eu estou invocando. Aliás, Daniela Djalma, pode me esperar aí. Faça aquele camarão. Ou então aquela buqueca de peixe, a bolha de camarão, que o negão vai chegar aí, todo bonitão, entendeu? Para comer aí nesse final de ano, que eu não sou bobo, 0,800 total. Faça como Dona Leda Moura, a nossa maquiadora, que compra verdura lá em Dona Anice e dá birro. Vai apagar o quiabo de Anice. Fui. Sabe por que ele está feliz assim? Porque no Brasil existem 7 milhões de idosos banguelos. Ele conseguiu escapar da estatística. Por isso que ele está feliz assim. Olha aqui, ontem denunciamos o descaso lá no Baby Beef e a turma mandou para a gente aqui uma explicação. Obrigado.